Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigo, sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde E me dará mal E me dê sua paz Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Energia positiva E é sempre muito bom Voltar aqui na minha terra Obrigado de coração A toda a galera envolvida Nesse evento maravilhoso Obrigado de coração Valeu! Amigos pra sempre 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 Amigos pra sempre